Tu tigotu, 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 tigotu. É o DJ Magna e o piante pra cima, caralho! E aí, DJ Magna, bora pra ir voar, decazanada, cachorro. No ritmo do mandelão, geral perde a linha Só rolê aleatório, de quebra com as menina Brota aqui, brota aqui, brota aqui, tá teno Bebe de cuidar a ter recuada, cada nada Recuada, cada nada, só tapa de qualidade É só resenha pra ter recuada, cada nada Recuada, cada nada, só tapa de qualidade É só resenha pra ter recuada, cada nada Recuada, cada nada, só tapa de qualidade É só resenha pra ter recuada, cada nada Recuada, cada nada, só tapa de qualidade É só resenha brava É o DJ Magno e o Piand, pra cima, cara Foi, 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 foi E aí, DJ Magno, bora pra revoada, cada nada, cachorro No ritmo do mandelão, geral perde a linha Só rolê aleatório, de quebra com as menina Brota aqui, brota aqui, brota aqui, tá teno Bebe de cuidar a ter recuada, cada nada Recuada, cada nada, só tapa de qualidade É só resenha pra ter recuada, cada nada Recuada, cada nada, só tapa de qualidade É só resenha pra ter recuada, cada nada Recuada, cada nada, só tapa de qualidade É só resenha pra ter recuada, cada nada Recuada, cada nada, só tapa de qualidade É só resenha brava Tugutu, tugutu, tugutu Ah, 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 ah.